o que eu entendi a tua chita aí ó o cheater tem um cheater onde eu quero que tem muito caro e aí agora eu vou ganhar porque eu vou postar mil em mim agora agora postei mil em mim vem confirmar e não é o botão e no controle como é que faz isso cara é roubado controle é roubado na corrida passada nessa década o cara olha aí cara até com medo até com o meio da pista aqui velho mas o pulou nitro nossa mano errou muito errou muito a gente pegou nitro e o mafio não e a gente não que é que isso alguém matou em você não se você encostou na parede você cai se você encostou na parede não vai só 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 vai mano oh meu Deus ó mano não tem ajuda agora eu tô dependendo deles errar velho mano acelera carrinho eu não consigo tirar a música tem que baixar no volume geral velho é então mas já foi tu pegou lá eu sou longe do bagulho caramba velho eu chequei piloto nossa quero ver o dex meu Deus eu bati mas tô bem eu não sei se é legal comemorar entendeu não entendi o batido mas tô bem meu mano mano ai meu Deus eu bati mas tô bem eu não sei se é legal comemorar entendeu não entendi o batido mas tô bem meu Deus ai meu Deus como é que tem que coçar o olho meu Deus tem que coçar meu Deus eu queria entrar no túnel ferrou muito eu tô bom nessa corrida ferrou ah não mas é só alguns poucos segundos de avião achei que é passar de avião dentro desse túnel não depois tu pega avião de novo pega o carro de novo eu sei não o problema é avião o problema é helicóptero ai o problema vai ser o problema vai ser avião nex meu Deus não tem como alcançar velho que ódio pois é velho não tem ajuda tá difícil o bagulho aqui eu vou dar ajuda pra vocês peraí holy shit mano parece até que eu conheço a corrida velho tá abusado esse menino uma hora vai dar errado oi 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 o Agora você não alcança o má fio mais, não. Não alcanço, não, velho. Me reseta. Agora eu não alcanço nem o meu. Nossa! Eu capotei, cara. Tem escala embaixo também, que nem eu. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Aonde, Dex? Ai, caramba. Eu precisava pular ali. Nossa, eu tô muito longe. A perfect time isso aqui, velho. Ué. Ai. Opa. Que absurdo. Vai. Vamos lá, ainda dá tempo. Ele vai errar. É isso que eu falei de perfect time, galera. Corre, vai. Como é que eu vou fazer aqui, mano? Fazendo, cara? Acho que meu carro não tem velocidade suficiente, mano. Tempo? Todo mundo é igual, Dex. Aqui não vai dar o quê, Dex? O quê? Meu Deus. Eu fiz um loop de bar e cair na água. Que absurdo. Ah, fio, eu tô te cheirando. O quê? Cara, eu estou vendo o que eu falo até agora. Tá perto. Tô cheirando você. Eu que não me cuide, não. Dex, por que você não usa paraquedas? Caraca, velho. Cara, você tava tentando pegar a parada sem um paraquedas. Me responde, cara. Ah, tá. Tem um paraquedas. Meu Deus, Dex. Quase que eu errei, velho. Não erra, não, cara. Mas, Fio, quanto volta isso aqui? É point to point? É, point to point. É, transformers é point. Point, point. Point, point. Caraca, avião de novo. Sinceramente. As vião de novo. É agora, Fio. É agora, Fio. Vamos fazer a corrida de novo? Agora eu já sei. Agora eu já soube? Opa! É muito mais roteiro, velho. Aí sim, erra mais. Erra, erra, erra. Nós quase errei mesmo. Quando eu pego o avião, tem vontade de coçar a cara inteiro. O corpo inteiro. Não. Não acredito. Eu não acredito. Isso, Bacon, é agora erra, Fio, erra, Fio. Eu tô na tua cola. Eu não acredito. Holy shit. Nossa, eu não tô vendo nem mais o pessoal no mapa. Quer dizer, há um bom tempo que eu não via. Nossa, velho. Ainda bem que eu pulei bem na hora. A corridinha é da hora, mano. Obrigado, Fio, por ter errado. Você é um anjo. Obrigado por ter falado. Mostrei o erro pra vocês, é. Mostrei o erro, velho. Eu vi o bagulho na hora, mano. Ainda bem, meu. O carro ainda chegou a bater um pouquinho. Nossa, que difícil essa parada, velho. Caraca. Sim, velho. Ah, não. Aí ferrou. Aí ferrou. Ah, eu bati bem de contra a tatada, velho. Meu avião, você tá pedindo socorro. Mayday, mayday. Berg. Berg, mayday. Mayday. Uh, uh, não. Mano, olha ali o bagulho. Ai, não, 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 não. Não, não, não. Vocês vão bater também, velho. Eu sei que vocês vão bater também. Mano, que absurdo. O avião simplesmente parou, velho. Eu sei que vocês vão bater, mano. Tem umas covas que não dá pra fazer, velho. Mano, eu até mutei meu teste aqui, velho. Mano, eu tava no finalzinho. Nossa, o carro do senhor. Isso aqui. Ah. Holy shit. Holy shit. Que isso? Por que você tá pousando, avião? Não é pra pousar, não? Avião. Pela rainha, vire. Ué. Uhul. Mano, não. Eu consegui, velho. Ah, mano. Não é possível, cara. Oh, mano. Eu tô andando. Corrida radical, mané. Oh, mano. Eu tô literalmente andando na pista. Eu tava assim também, Beco. Relaxa, teve cenas que eu andei. Vamos acompanhar o Beco, que é o segundo colocado aqui agora. Não, não sou, não. Peter. Que? Pera aí. Mano. Ah, já vi. Ah, tu já tá pulando paraquedas, né? Não dá graça. Oh, dica. Não precisa abrir o paraquedas. Eu vou precisar. Dex, pula, Dex. Pula, Dex. Pula. Pouco o pé, Dex. Que perigo. Nossa, eu ia ganhar, mano. Desculpa. Ih, amigo. Como você disse bem? Eu ia ganhar. Mano. Mano, não é possível que eu iniciei a corrida em primeiro. Fiquei em primeiro tempo. Dex, pula. Aê. Ele não pulou na outra, velho. Ah, eu também não. Eu fiquei olhando, mano. Por que pular? Eu vou deixar para quando estiver bem na pontinha. Então, eles só pularam, Dex, porque viu eu batendo. Eu não vi você batendo, não. Viu? Não vi nada. Nossa, Dex. Não é assim? Meu Deus. Vou tomar a inicial. Vou nem falar com o que isso pareceu. Atentado as tuas gemas. Meu Deus. Atentado as tuas gemas ali, velho. Meu Deus. Ô, meu filho, ganhou, meu filho. Boiola. Então, essa é a comemoração Lero Lero. Lero Lero. Pra ninguém nunca mais fazer, tá? Obrigado. Foi só um teste. Galera, vamos dar like. Ok. Muito bom. Tentei. Beleza. Beleza. Tchau.